Eu nasci pequenininho Com a sorte que Deus me deu E rola tanto aqui no mundo Com a sorte que Deus me dá Marta A Deus perdona A Deus perdona Graças a Deus o meu papá E também minha mamã Que tiveram tanto cuidado De guardar o seu menino Marta A Deus perdona A Deus perdona Dia e noite vou pedindo Vou pedindo meu senhor Para guardar o meu papá E também minha mamã A Deus perdona 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 Obrigado.